E hoje direto aqui da casa de uma cliente da Estofaria Venturini, nós estamos com a Joyce, senta nela, te liberou um pouquinho, né Joyce? Nós estamos sentadas, ó gente, nesse estofado aqui, que foi todo forrado pela Estofaria Venturini, em couro, não é Joyce? E o que é a perfeição desse estofado? É um sofá todo forrado em couro, ele também foi, a estrutura dele foi toda mexida na parte da espuma, foi colocada uma fibra em manta também. Sim, vocês que fazem o estofado. É, fazem todo o estofado dele. E assim, ó gente, às vezes a gente ouve das pessoas, ah, mas não vale a pena forrar, é melhor comprar um novo. Se for comprar um novo, pelo valor de forrar, é porque não é bom o estofado, né Joyce? Parece. Então, não dá pra gente fazer maus negócios, afinal, dentro de casa a gente precisa de conforto, não é? Muito conforto. Então, quando a gente tem um estofado bom dentro de casa, tem que comprar. Vale a pena. Joyce, vocês fazem cabeceiras de cama também, né? Fizemos cabeceiras de cama também. Qualquer modelo. Qualquer modelo. Seja em tecido, couro, qualquer coisa a Estofaria Venturini faz, né? Claro. Então assim, ó, fiquem de olho no Insta da Estofaria Venturini, que toda semana a Joyce posta coisas novas. E a Estofaria Venturini, gente, eles são incríveis. Além de serem, assim, pessoas maravilhosas que a gente sabe que tá tratando, com pessoas de bem, que têm comprometimento e que são super trabalhadoras. Joyce, muito obrigada por hoje. E a Estofaria Venturini está na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama, à direita de quem vê essa Miguel Tostes, e também no litoral, na Avenida Paraguaçu, em Capão da Canoa, mas atende todo o Rio Grande do Sul.